Olá a todos, venho-vos a apresentar a nova atualização que vou chamar 1.0.5, portanto nós, vocês atualmente, têm a versão 1.0.4, agora quando forem atualizar vão instalar a 1.0.5. Hoje trago-vos aqui várias novidades, coisas pensadas por mim, outras através de sugestões das pessoas que participam mais, que estão aí nos grupos, e se alguém está a ouvir isto pela primeira vez, vocês podem ter aí acesso aos nossos grupos do Telegram ou do WhatsApp, aí através da descrição, têm os links todos que é necessário, e também podem participar e dar sugestões até de melhoria, ou se tiverem alguma boa ideia que gostassem de ver aqui no software, podem partilhar, que se ela realmente for boa, ela pode passar a fazer parte deste software. Antes de continuar, eu ia-vos pedir para darem aí um like, um gosto, ou um joinha, como também se diz no Brasil, e também falo para o Brasil porque nós temos muitas pessoas que utilizam software que são aí do Brasil, pronto, este software também está espalhado pelo mundo todo, Alemanha, Paquistão, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Itália, ou seja, já está um pouco por todo o mundo, pronto, e o feedback tem sido positivo e eu quero que continue assim. Então eu pedi às pessoas que estão a ouvir para darem também uma ajuda, e a ajuda que vocês podem dar é dar aí um like e fazer um comentário para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e possa passar para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter acesso a estes vídeos e possam tomar uma decisão, se querem ou se precisam, até desta ferramenta, porque eu acho que isto é uma ferramenta muito útil para quem gosta de jogar, portanto, roleta, é uma ferramenta muito boa que nos dá aqui muita informação e realmente quem se quer tornar um profissional ou quase isso ela ajuda bastante. Pronto, vamos então começar, eu vou primeiro colar aqui alguns números, portanto, eu preparei aqui já alguns números que gerei aleatoriamente no Excel, eu, portanto, para os inserir venho aqui e faço CTRL-V e agora vou aqui ao input e eles vão ser todos introduzidos. Tenho que esperar um bocadinho, não é? Em função da quantidade que quero introduzir, portanto, já está, até foi rápido, mas isto vai do computador de cada um, ou seja, quanto melhor for o computador, mais rápido isto é. Pronto, agora venho aqui ao close, fecho esta janela e vamos então começar a ver aqui as novidades. Ora bem, eu aqui posso desligar esta parte aqui. Uma das coisas que eu fiz nesta atualização é ter algumas informações em certas áreas, por exemplo, nós se passarmos aqui o mouse, reparem que apareceu aqui uma informação, Double Street Absence, ok? Pronto, isto está em inglês, mas também é fácil de traduzir. Portanto, isto são informações que vocês vão ter aqui para ajudar a entender o que é que isto é, ok? Por exemplo, aqui também, ausência de coluna, ausência de terminais, aqui é a última sequência até à terminação, ok? Podem passar aqui o mouse que vão obter algumas informações, ok? Pronto, isto é uma das novidades que tem, ajuda muito no início, para quem já tem e usa, pronto, já não necessita. Outra das coisas que eu fiz, alguma pessoa que me pediu foi colocar também os totais aqui dos terminais que não tinha, pronto, eu então completei o que faltava aqui, também esta parte, ou seja, neste momento temos aqui estes totais todos, pronto, também ajuda a tomar decisões, agora temos aqui, portanto, botões novos, ok? Estes botões é para terem um acesso rápido aos painéis que precisam, se repararem o botão do robô saiu daqui, agora no lugar dele temos aqui este botão que vai nos dar acesso a este menu, neste menu nós temos, portanto, de uma forma mais organizada a possibilidade de ver várias funcionalidades que temos aqui disponíveis. desde logo, podemos ter aqui acesso à configuração das coordenadas, ok? Eu carrego aqui e vou logo para a configuração das coordenadas, ok? Página 1, página 2, tá? Depois, por aqui vou para a parte de inserir os números, como já viram anteriormente, portanto, vou fechar. Depois, aqui temos o brasão da sorte, portanto, eu aqui não fiz atualização nenhuma, ele mantém-se conforme estava na última versão, ok? Agora, esta opção aqui sofreu aqui algumas alterações e eu não tenho tido muito feedback sobre este menu, porque eu acho que as pessoas não têm entendido muito bem como é que podem utilizar isto, então eu decidi simplificar, tirei aqui coisas que vos poderia confundir e acho que agora vocês vão entender e eu vou passar a explicar direitinho. Contudo, vocês aqui têm informações, ok? Passam, não sabem o que é, passam aqui o mouse e já vão perceber para que é que isto serve, ok? Tá? Como podem ver, ele vai nos dar aqui algumas informações. Portanto, vocês veem estes números, ah, o que é que isto significa? Então, ele vai nos dizer que é a distância entre os últimos dois números. Se repararem, portanto, eu aqui, na última versão nós tínhamos apenas os últimos cinco números, eu decidi aumentar, passou para sete, ou seja, e se repararem, e a ordem também está, está de acordo agora com esta, com esta ordem aqui. Reparem, número 12, número 12, número 12, 22, ok? Está pela mesma ordem. Na versão anterior isto estava ao contrário. Pronto, então eu fiz essa alteração também para ajudar, porque acredito que pudesse tornar aqui a coisa um bocado mais difícil de decifrar. Portanto, explicando esta parte aqui, nós temos então os últimos sete números que saíram, e depois os números que estão aqui à direita. É a distância que vai de um número ao outro, ok? Neste caso aqui é a distância no sentido horário, ok? E deste lado aqui é a distância no sentido anti-horário, ou seja, a soma dos dois tem que dar sempre 37, porque é, se num sentido é 5, no outro tem que ser o restante, as restantes posições que faltam. Então vamos, para ser mais fácil, vamos ver a distância no sentido horário do 22 para o 12. O que é que eu vou fazer já para me ajudar? Eu vou aqui ajustar a quantidade que quero visível. A cor verde é sempre o último número que saiu, no caso foi o 12. O número anterior ao 12, ou o número anterior ao último, vai ser sempre o amarelo. Depois tem laranja, e depois tem outro laranja, e depois é tudo azul, ok? Portanto já estão a ver também para que é que isto serve? Para nos ajudar a perceber a zona onde estão a cair as bolas. Ok? Há muita gente que joga pela zona, há aí muitos youtubers bastante famosos, com muitos seguidores, eles jogam pela zona, e isto é uma ferramenta que se eles estivessem nas mãos, e eles ajudaram muito nas análises que fazem. Pronto, mas... Pronto, vamos lá então explicar ali aquelas distâncias. Portanto, eu reduzi então aqui para 2. Então o que é que eu quero? Eu quero do penúltimo, que é o 22, que está aqui amarelo, para o último, que foi o 12. Portanto, quantas casas é que vai no sentido horário? Portanto, o sentido horário é no sentido dos ponteiros do relógio, conforme aqui indica. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, do 22 para o 12, são 5 casas. É exatamente o que tenho aqui. No sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário, não é? É 32, é 32 posições. Ok? É o que está aqui, e isto também acho que é muito útil. Por exemplo, olhando aqui para esta parte, reparem que estava quase sempre a sair na mesma zona. Ok? Então, se eu tivesse que tomar uma decisão de aposta, não é? E eu, o que é que poderia fazer? Portanto, apostar no sentido anti-horário. Neste caso aqui, apostava neste sentido. Portanto, vamos lá então ver o que é que eu estou por aqui a dizer. Olha, reparem, ali o laranja, outro laranja, o azul. Ok? Portanto, anda aqui tudo muito próximo uns dos outros. E nem precisávamos aqui de muitas fichas. Portanto, estes aqui, bastava 6 fichas. Já apanhávamos aqui 4 vitórias apenas com 6 fichas. Pronto. Aqui a vermelho é a média. A média destes, dos últimos, portanto, dos últimos 7. E deste lado a mesma coisa. Ou seja, aqui temos uma média de 11. Também nos pode aqui ajudar a decidir para colocarmos poucas fichas. Ou seja, se eu seguisse esta média que aqui está, de 11, eu apanharia 1, 2, 3, 4, 5 vitórias com poucas fichas. Pronto. Aqui, aqui mais à esquerda, temos a 270 graus, a 180 e a 90. O que é que é isto? Vamos novamente simplificar. Vou pôr só 1. Ou seja, se eu quiser apostar automaticamente a 270 graus, eu carrego ali. Reparem que ele já me está a mostrar os números que vai apostar. Esta barra azul também é uma novidade, ou seja, para vos ajudar a perceber o que é que faz cada posição aqui e onde é que vai marcar. E eu posso ajustar a quantidade de números. Neste caso aqui tenho 10, mas se eu quiser 11, reparem aqui a barra aumentar no sentido horário, que é este sentido que aqui está. No sentido horário isto vai crescer. Reparem. 12, 13, 14, olha aqui o azul aumentar. Está? Isto foi uma maneira fácil que eu arranjei para vos poder proporcionar aqui uma visão fácil da coisa. Ok? Pronto. E vocês vão ajustando a quantidade, vão ajustando a zona em função destas distâncias que vão vendo aqui. Isto vai ser muito fácil para vocês conseguirem acertar muitas vezes. Portanto, os 270, o que é que significa? Ele recua menos 90 no sentido, portanto, no sentido anti-horário. Ok? Ele faz isto aqui, ele recua 9 casas. A 180. Portanto, ele tem que começar aqui no sentido horário. Vamos só pôr uma. Portanto, ele vem para aqui nos 180. Nos 270, vamos pôr só uma. Ele vem para aqui, ou seja, ele começa daqui. Ele é menos 90. 270 porquê? Porque é 90, 180, 270 no sentido horário. Então, ele começa a colocar os números a partir do 270. Ok? Aqui do 180. A mesma coisa. Ele vai preenchendo no sentido horário. Agora, no 90, ele tem que ir para ali. Vamos pôr só um pontinho. Portanto, ele começa aqui no 2. Ok? E vai crescendo em função da quantidade de números que eu quero apostar. Depois temos aqui esta opção no sentido horário. Ou seja, aqui já vai preencher a partir do último número que saiu. e vai para ali fora no sentido horário. Ok? Vamos reduzir. Ele começa ali no 12. Ok? E vai à medida que eu vou aumentando. Depois, o que é que eu faria? Teria que carregar aqui no autobet e ele ia apostar toda esta zona aqui azul. Pronto. Se preferirem no outro sentido, no sentido oposto, que é o sentido anti-horário. Basta selecionar aqui. Vamos lá então reduzir. Ele começa ali no 12. E vai por aí fora no sentido anti-horário. Ok? Vocês com isto têm todas as opções para conseguir posicionar, portanto, em função da zona que está a sair. Agora vamos fazer aqui uma análise com as últimas três jogadas. Repare. Com as últimas três, seria uma boa opção apostar no sentido anti-horário ou até nos 270. Nos 270 eu já teria que aumentar... Não é aqui? Posso deixar 4. Nos 270 eu já aumentaria aqui mais um bocadinho para abraçar aqui esta zona toda. Ou então, se eu não quiser estes números aqui, eu vou optar pelo sentido anti-horário. Mas não apanho esta zona à direita do último número que saiu. E vou, aliás, desculpem lá, e vou reduzir aqui, não é? E estou ali na zona onde tem saído. Portanto, vocês agora é que sabem. Vão vendo o que é que está a sair. Se está a sair várias vezes ali naquela zona, tendo a noção que isto, de repente, vai virar, não é? Vai para o oposto, ou vai para 90 graus, ou menos 90. Mas sempre tem um momento em que isto estabiliza e dá para sacar algumas vitórias com poucos números. É uma questão de sorte, de entrar no momento certo e ter paciência e não estar sempre a jogar em todas as vezes, em todas as jogadas. Já agora, aproveito. Ou antes disso, ou seja, vocês, sempre que quiserem apostar, vocês têm que selecionar aqui o que querem. E depois é neste botão e ele vai apostar toda a zona azul, ok? Se quiserem apostar, vamos por que querem fazer martingueiro, ou até o método de Alain Berre, ou por aí fora. Vocês o que é que fazem? Vamos por que querem apostar duas vezes. O que é que vocês fazem? Vão aqui ao número de repetições e selecionam dois. Ou seja, ele aqui faria duas vezes isto aqui, esta seleção azul. Se quiserem três, quatro. Portanto, isto serve para isso, não é? Depois têm que reduzir, não é? Vamos supor que vocês faziam martingueiro com dois. A seguir vão e regressam a um, a uma repetição. Espero que desta vez vocês tenham percebido bem este menu. Eu acho que isto está espetacular. Vocês têm que explorar muito isto. Depois eu gostava de obter um feedback da vossa parte, também para perceber que vocês chegaram a esta parte do vídeo e que vale a pena eu estar aqui a batalhar com isto. Porque é importante vocês realmente ouvirem os vídeos de início ao fim, porque senão vão perder muita informação que vos vai ser útil. Portanto, se chegaram aqui a esta parte, peço que deixem já aí um comentário a dizer, eu cheguei a esta parte, que é para eu saber que vocês estão a ouvir os vídeos de início ao fim. E pronto, para mim é importante saber que vocês assistiram a esta parte, porque estou a fazer com dedicação para vos entregar o melhor que posso. Pronto, expliquei este menu, vamos ao próximo, eu acho que vocês vão gostar. Temos aqui uma novidade, que também foi uma sugestão de um utilizador deste software, e eu agradeço já. Portanto, carregando aqui neste botãozinho, vai-se abrir aqui este menu, e o que é que temos aqui? Nós aqui temos um sistema com três cores, um sistema fixo. Em vez de termos aqui um sistema, como temos ainda um outro menu que vocês conhecem, onde temos o azul, o amarelo e o branco. Pronto, aquilo tem um algoritmo ali pelo meio, que eu nunca expliquei a ninguém, nem vou explicar. Mas, em tempos, alguém já me tinha pedido um sistema fixo, se era possível fixar até aquilo que eu tinha feito. Eu disse que não ia fazer, porque para mim não fazia sentido, mas agora, portanto, também com outras sugestões de outras pessoas, isto deu para criar algo aqui novo, e, portanto, ia agradar a toda a gente. Ou seja, nós neste momento temos aqui um sistema fixo, em que a zona amarelo são estes números do 32 ao 13, a zona laranja é do 36 até ao 20, a zona azul vai do 14 ao 26, e depois a zona verde é só, é apenas o número zero. Então, nós temos aqui, em função da zona, vamos ter aqui o preenchimento, aqui estas cores todas, que também nos podem auxiliar bastante, apostando apenas numa cor, ou até vendo duas cores que se vão repetindo continuamente, e tentar, e tentar, portanto, alcançar aqui algumas vitórias, apostando numa ou duas cores. Aqui em cima, então temos as cores que estão mais vencedoras, portanto, reparem aqui que há uma grande diferença do laranja para o azul. Depois, portanto, como é que eu faço para apostar numa das cores ou em duas cores? Eu, para apostar no azul, por exemplo, tenho aqui o autobet, basta-me clicar ali. Para apostar no amarelo, basta-me clicar ali. No laranja, aqui. Depois, se eu quiser apostar em duas cores ao mesmo tempo, vamos supor que eu queira apostar no azul e no amarelo. Eu não preciso estar a fazer o azul aqui e depois o amarelo ali. Eu venho aqui, carrego-me neste botão e ele vai fazer logo as duas cores. Se eu quiser o azul e o laranja, carrego aqui. Se eu quiser a cor amarelo e laranja, carrego aqui. Vamos supor que eu quero incluir o zero. O que é que eu faço? Eu vou selecionar aqui aquela caixinha e ele vai apostar também no zero. Pronto, vocês aqui vão ter todo o histórico também. Reparem aqui no que eu estava a falar, ou seja, nós aqui nesta linha temos quase sempre a bater no amarelo e no laranja. Ou seja, se eu começasse a observar mais ou menos aqui a partir do quarto, quinto número, e entrasse no amarelo e no laranja, eu ainda conseguia várias vitórias aqui para a frente. Ok? Pronto. Agora fica ao critério de cada um, a análise, mas convém olhar sempre para duas cores. Eu acho que fica mais fácil. Claro que com uma cor somos mais lucrativos, mas também perdemos mais vezes. Mas pronto, vai de cada um, experimentem, testem e depois também comentem se estão a ter resultado ou não. Pronto, mais uma opção que espero que agregue valor e que vos ajudem a alcançar boas vitórias. Agora, outra coisa que algumas pessoas já me tinham pedido e uma delas até era dos Estados Unidos, era a possibilidade de poder registrar os favoritos. Pronto, há várias, algumas casas de apostas que já é possível nós gravarmos lá os favoritos, mas eu reparei que há pessoas que não têm acesso a certas casas de apostas, estão, em certos países estão um bocado limitado, e então só têm algumas até automáticas, não têm com dealer ao vivo, e dava-lhes muito jeito de poderem ter os seus favoritos. Pronto, e então eu, pronto, quando chegou a dois ou três a solicitar isto, eu então decidi acrescentar isto no software, mas contudo eu acho que isto pode ser muito útil, mesmo para quem tem acesso a casas de apostas onde já têm os favoritos. Pronto, nós aqui, ou seja, isso vai, ia-vos, não tendo esta opção, ia-vos obrigar em cada casa ter que registrar todas as vezes esses favoritos, mas aqui vocês registam uma vez, isto dá para todas as casas que jogarem, tanto elas tenham a opção de favoritos, ou não tenham, portanto, vocês aqui já conseguem colmatar todas estas falhas que possa haver em algumas casas. Como é que isto se processa? Portanto, nós aqui temos sete linhas, ou seja, até treze números, cada linha tem treze números, vocês podem registrar treze números favoritos. À medida que isto, vocês vão acertando, ela vai registrando qual é que está, portanto, vencedor, ou mais vencedor. Aliás, ela registra tudo, ou seja, vai-vos dando aqui o score de cada uma das linhas, mas vamos supor que vocês dizem, ah, mas treze números não me chegam, eu preciso, portanto, a minha estratégia são de quatorze números, ou dezesseis, isso não me chega, eu preciso, preciso, portanto, de registrar mais. Então, o que é que vocês fazem? Vocês vêm aqui e vão dizer dual line, ou seja, linha dupla. Reparem aqui, favorite bets, passou a ser um, um, ou seja, tudo o que eu registrar nestas duas linhas, ou seja, é uma aposta favorita. No total, vocês têm em três, ou seja, aqui este número dois mais número dois é a outra aposta que vocês guardam, e aqui é a número três. Isto, portanto, dá-vos, permite-vos guardar três apostas favoritas, tendo mais de treze números. Depois, o que é que fazem? Para apostar, é só carregar aqui no botão e ele vai apostar, portanto, a vossa escolha. Um conselho, vocês devem preencher sempre da esquerda para a direita, não deixem lacunas. O que é que eu quero dizer? Vamos supor que eu ponho aqui o número dois, ponho o número quatro, ponho o número seis, e agora deixava aqui uma lacuna e ponho aqui o número oito. No que é que ia acontecer quando eu apostasse? Ele só ia apostar o dois, o quatro e o seis. Ele ia ver aqui uma lacuna e ele ia parar. Portanto, devem ter sempre esse cuidado. Portanto, devem colocar aqui o número oito e, pronto, devem guardar, não é? Para ficar para uma próxima e ele vai apostar até ter uma casa em branco. Quando ele tem uma casa em branco, ele já termina o ciclo e só aposta, portanto, até onde está preenchido. E por aqui fora. No fim, mais uma vez, devem guardar, que é para isto tudo, a próxima ficar disponível. Portanto, mais uma opção que têm aqui disponível para melhorarem os vossos resultados. Espero que seja do agrado de muita gente. E agora, para terminar, portanto, nós, se vocês quiserem aceder ao robô, tem que ser por aqui, por este menu. Não está nos menus rápidos ou nos botões de acesso rápido. Vocês têm que vir por aqui e carregam aqui no último e têm acesso ao robô. Eu, no robô, não fiz ainda, portanto, não acrescentei mais nada, para já. Hei de acrescentar, sim, mas há de ser numa outra altura. Quero que vocês explorem também mais o robô e me deem um feedback. E quando, pronto, em certa altura, lá mais para a frente, eu posso dar-vos mais aqui algumas opções de apostas, como também já prometi, mas para já eu quero que vocês explorem mais, que partilhem aí os vossos resultados, as vossas dicas. Se encontraram aqui alguns parâmetros que até vos está a dar resultados, partilhem aí com toda a gente para ver se todos conseguem lucrar, porque aqui o segredo do robô está muito nas configurações que nós fazemos. Eu, se chegar aqui e puser só duas cores a quebrar, eu tenho a certeza que vai-me quebrar aí a banca. Mas eu, se puser o robô a trabalhar 24 horas, em que vai começar a quebrar na décima cor, e se eu tiver a banca para aguentar até 20 cores, eu tenho a certeza que no longo prazo vou vencer. Mas, claro, vou amelhar muito pouquinho de cada vez. Pronto. Pessoal, façam experiências e partilhem os vossos resultados, para ver se a gente encontrar aqui uma configuração que nos possa render algum a longo prazo. Pronto. Falando aqui nos botões de acesso rápido, ou seja, este aqui permite abrir este menu. Porquê é que eu deixei aqui estes botões? Porque é assim, vocês vão precisar de estar aqui a preencher o número, não é? Vamos porquê ser o 9. Vou preencher o 9, vou entrar. Era chato ter que andar aqui neste, aqui à procura. Ou seja, é muito mais fácil ir logo ali ao botão e ver o que é que está a acontecer, ok? Portanto, carrego aqui outro número, vou ali ao botão e vejo rapidamente o que é que está a acontecer. A mesma coisa para os favoritos. Ok? A mesma coisa para esta parte aqui. Nós temos estes botões que rapidamente anotamos o número e acedemos ao que queremos. Daí eu não ter tirado estes botões. Se calhar esteticamente até ficava mais bonito ficar só esta parte aqui, mas o importante é que isto também seja prático e a questão estética, pronto, é já algo mais secundário. Gente, penso não me ter esquecido de nada. Acho que vos expliquei, portanto, tudo o que era necessário. Não se esqueçam de dar aqui uma olhada nestes menus também aqui que estão ocultos. Este aqui também. Ah, agora lembrei-me de uma coisa. Eu corrigi aqui um erro que tinha do par ou ímpar. Eu tinha a nomenclatura trocada. Ninguém me reportou isso, mas eu acabei por reparar e corrigi. Ou seja, quando devia dizer par dizia ímpar e vice-versa. É algo que não afetava muito para quem está a olhar pela cor, mas pronto, convém ter tudo direitinho e é algo que vos peço. Se tentarem algum erro, por favor, partilhem, digam-me que é para corrigir imediatamente. Pronto, gente, é isso. Espero que fiquem contentes com esta atualização. Pronto, e prometo-vos continuar a trazer melhorias. Para isso também é importante o vosso contributo, porque todos têm experiências diferentes e, portanto, a partilha de todos é que faz com que isto continue a evoluir. E é isso. Espero que isto vos dê muita sorte, que consigam bons resultados. Mas peço-vos para terem cuidado, não se entusiasma ainda mais, porque ela hoje dá e amanhã pode recolher. E pronto, e é importante a gente, quando ganha, saber gerir esse ganho e quando perde também perder pouquinho para que continue a ter ganho e no dia a seguir consiga até continuar, portanto, a acumular saldo positivo. Tá, gente? E como é, isto é muito despeço. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.